Jesus disse que vai levantar esse rapaz com um grande pregador Vamos aqui pastor, afastado E Jesus batizou com o Espírito Santo E Jesus hoje trouxe ele pra preceço Jesus vai levantar esse rapaz com um pregador Darcy Louqueiro, recebe Eu quero perguntar, olha pra cá Cadê os que não são crentes aqui? Que não é crente Que não é crente Assim Tem alguém que é aqueceada Que faça se calmar Vou botar para Jesus hoje meu querido Amém Deus abençoe o Senhor, tá certo? Promete de amanhã Promete de amanhã Amém Quem é que você não é crente? Beca Você tem certeza? Jesus, colega tua alma Aleluia Obrigado Jesus quer acabar com os sofrimentos Jesus quer acabar com as angústias E que dia da sua paz? E você não quer continuar assim? Você quer continuar sofrendo? Cadê a minha filha? Não Jesus manda separar você de terra Hoje eu também não achei assim Cadê a abração de Jesus hoje? Não Cadê? Os outros que não são crentes Faça se calmar Pega os outros que não são crentes Cadê? Os outros que não são crentes E hoje? Pega Jesus? Vem cá Deus! 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 Aleluia! Aguenta aí irmão Glória a Deus Aguenta aí irmão Eu não estou entretenindo você da glória Mas como você viu eu lhe chamei na frente O Espírito de Deus Eu conheço a glória dele Eu vou comigo Que não é qual você estava vivo hoje Só porque ele aparece na notícia da tua morte em casa Tu ia morrer encarnado hoje Eu Tu ia Bateu isso Ele é o Paulo Ele é o Paulo que eu vou levantar com um pregador Tu tava ali na minha vida nascida aos meus anos E assim Começou a galera Beleza 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 Jesus falou E aí Jesus nos comprou o pensamento dele Beleza Eu disse mais Eu vou chegar muito mais do que ele Não posso ver Porque eu estou bem aí Eu quero que meus filhos Eu quero que meus filhos Eu quero que meus filhos Eu vou te dizer mais Deus tem pressa Ele passou a testa Eu vi ele Deus há de levantar Uma evangelista Tu és um pregador E eu te chamo para pior E digo mais pra ti Hoje A mim que soube dar um livramento Hoje Deus vai te dar uma cura Viu? As flores As filhas E as salve E hoje a religião está recolhendo Não tem o sangue Nenhuma bactéria Que acompanha você Bem criança Por uma bactéria